Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial de como criar um Gmail. O primeiro passo é abrir o seu navegador e acessar a página do Google, como aqui nós estamos. Feito isso, pesquise por Gmail na barra de pesquisa do Google e acesse o segundo link, esse daqui. Essa é a página inicial do Gmail, onde caso você já tenha um Gmail, basta você logar com ele aqui. Mas no nosso caso, como nós queremos criar um Gmail, nós vamos acessar esse outro link aqui, que é criar uma página. Aqui nós temos um formulário para você preencher e poder criar o seu Gmail. Um formulário bem simples, onde você vai colocar seus dados, seu nome, você vai escolher o e-mail que você quer, você vai criar sua senha e preencher alguns dados necessários. Feito isso, você vai clicar em próxima etapa. Após clicar em próxima etapa, automaticamente, se seus dados estiverem totalmente corretos, você vai ter o seu Gmail criado. E vai poder usufruir dos benefícios que isso traz. Lembrando que o Gmail não é simplesmente um servidor de e-mail, é uma conta que vai servir para você acessar qualquer serviço que a Google oferece. Seja eles Google Drive, Google Maps, YouTube, etc. Qualquer serviço que você tenha interesse em utilizar, você pode estar usando essa conta do Gmail que nós criamos aqui. Bom, muito obrigado, esse foi o nosso tutorial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.